Muito boa tarde. Em nome do Presidente da Assembleia Municipal Sessante, José Leitão, dá-se início à cerimónia da tomada de posse do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e da instalação dos órgãos do Município para o Quadriênio 2021-2025. Vamos dar início a um momento musical pela cantora Jéssica Pina. Jéssica Pina Lanço as mãos aos montes mais altos, para quebrar os traços, sem ilusão do espaço. Devo deixar parte, seguir sem mudar o peso, se os pés forem de ar eu esqueço, não sei onde acabo, começo. Sou as ondas que encontras e não mostras, sou um vento novo, sou a soma de areias que levantam. Vês-me de novo, sou um vento novo, sou um vento novo, sou um vento novo, sou um vento novo. Vejo ao longe, dou tudo o que trago ao vento, não guardo o que estava, que o peso das asas se apreende. Volto ao centro e mostro o que sai de dentro. Pronto, tudo vai, não sigo, só fico onde ensai o paraíso. Sou um vento novo, sou um vento novo, sou um vento novo, sou um vento novo, sou a soma de areias que levantam. Vês-me de novo, sou um vento novo, sou um vento novo, sou um vento novo. Sou as ondas que encontras e não mostras, sou um vento novo, sou um vento novo, sou a soma de areias que levantam. Vês-me de novo, sou um vento novo, sou um vento novo, sou um vento novo, sou um vento novo. Vês-me de novo, sou um vento novo, sou um vento novo, sou um vento novo. Vai usar da palavra o Presidente da Assembleia Municipal Sessante, José Leitão. Caros cidadãos e caras cidadãs, sejam bem-vindos. Estamos aqui reunidos para proceder à instalação dos órgãos do Município de Lisboa para o quadriano 2021-2025. Começo por saudar todos e todas que foram eleitos pelos diferentes órgãos autárquicos. Alargo esta saudação à totalidade dos 5.131 candidatos, incluídos nas diversas listas admitidas à eleição da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal e das Assembleias de Freguesia do Conselho de Lisboa e sujeitos ao voto popular. Saúde todos os convidados presentes e agradeço a vossa presença, a qual contribui para uma maior projeção deste ato solene de instalação dos órgãos municipais e evidencia bem o relevo de Lisboa como cidade global inserida em múltiplas redes da Europa e do mundo. Saúde todos os cidadãos e cidadãs que seguem este ato público realizado com total transparência, quer os presentes nesta praça do Município, quer os que nos acompanham através de outros meios de comunicação e redes sociais. Queria antes de mais endereçar os meus agradecimentos aos funcionários, dirigentes e em geral aos serviços da Câmara Municipal de Lisboa, englobando naturalmente os trabalhadores que prestam serviço na Assembleia Municipal de Lisboa, cuja dedicação posso testemunhar. Permitam que saúde especialmente dos trabalhadores que exercem funções no Departamento de Apoio aos Órgãos e Serviços do Município, da OSD. Sem o seu contributo inestimável e o seu empenhamento nas tarefas que lhes estão cometidas, não seria possível levar a cabo com eficácia o processo eleitoral. O poder local está próximo do povo. É uma expressão da democracia de proximidade e envolve milhares de cidadãos. Iremos daqui a pouco proceder à instalação dos órgãos de município de Lisboa, começando pela Assembleia Municipal. Serão chamados, por ordem alfabética das freguesias e prefeitos da verificação de identidade e legitimidade, as cidadãs e cidadãos que encabeçaram as listas mais votadas para a Assembleia de Freguesia, do Conselho de Lisboa no atual de 24 e que nessa qualidade integram a Assembleia Municipal como deputados municipais por inerência. São chamados por ordem inversa de eleição e prefeitos de verificação de identidade e legitimidade, os 51 cidadãos e cidadãs eleitos diretamente como deputados municipais para a Assembleia Municipal. Procederemos em seguida à chamada por ordem inversa para efeitos de verificação de identidade e legitimidade dos cidadãos e cidadãs eleitos como vereadores e do cidadão, que é o primeiro candidato da lista mais votada para a Câmara Municipal, o novo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas. A Assembleia Municipal de Lisboa tem vindo a aperfeiçoar o exercício das competências que estão cometidas de forma impara a nível nacional, sendo cada vez mais conhecida como Casa da Cidadania. A Câmara Municipal de Lisboa assegura à Assembleia Municipal condições para o seu funcionamento que não têm paralelo em nenhum outro município. Para que a Assembleia possa exercer as suas competências, é necessário que disponha das condições técnicas adequadas que tenham em conta o alargamento das competências do município, que se têm vindo a verificar com as transferências de competências do Estado Central para os municípios. A Assembleia Municipal de Lisboa realizou 162 reuniões plenárias durante o mandato que agora termina. Três dessas reuniões tiveram com objeto o Estado da Cidade. Vinte foram de análise à informação escrita do Presidente da Câmara. Dezoito referentes a declarações políticas e dez a sessões de perguntas à Câmara. A Cidade e os seus problemas e aspirações estiveram sempre no centro das preocupações da Assembleia, tendo realizado seis debates temáticos, onze debates de atualidade e cinco audições públicas. As comissões permanentes e eventuais emitiram um total de 223 pareceres e 207 relatórios com particular incidência em matérias relativas às finanças e património, ao urbanismo e reabilitação urbana, à cultura, educação, direitos sociais, ambientes e espaços verdes, mobilidade, economia e turismo. A participação dos cidadãos continuou no centro das preocupações da Assembleia Municipal, tendo sido efetuadas 299 intervenções do público antes do período da ordem do dia, em que tiveram lugar de destaque em matérias de suburbanismo e habitação, 93 intervenções nos diferentes debates realizados e 35 nas audições públicas. As limitações de funcionamento provocadas pela pandemia, que nos levaram a implementar novas formas de funcionamento e de exercício do mandato deputado municipal, assentes nas videoconferências e, mais tarde, num sistema misto, parte presencial e parte por videoconferência, dificultaram a participação dos cidadãos, mas ultrapassámos essas dificuldades. Reaventámos as reuniões plenárias e das comissões e, por si, finalmente, fomos criando condições para a participação dos cidadãos Belém, Fernando Manuel Pacheco Ribeira Rosa. Obrigada. 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 Campo de Origue, Pedro Miguel Tadeu Rocha Costa. Aplausos. 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 Aplausos Aplausos Estrela, Luís Pedro Alves Caetano Newton Parreira Aplausos 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 Parque das Nações Parque das Nações Santa Clara Maria da Graça Rezende Pinto Ferreira Santa Maria Maior Arturo Miguel Claro da Fonseca Coelho Santo António Vasco André Lopes Veiga Morgado São Domingos de Benfica José do Carma Taíde da Câmara São Vicente Natalina Nunes Esteves Pires Tavares de Mora Aplausos 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 Responderam em seguida à chamada pela ordem inversa da eleição e para efeitos de verificação de identidade e legitimidade, as cidadãs e os cidadãos eleitos diretamente como membros da Assembleia Municipal no dia 26 de setembro de 2021 pelo Colégio Eleitoral do Município de Lisboa, a seguir indicados. Patrícia Ana Branco de Almeida Patrícia Ana Branco de Almeida Chega, tu chega Aplausos 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 Sofía Costa Escaria, Coligação Mais Lisboa. Francisco Maria Pimenta Pérez, Coligação Novos Tempos Lisboa. José Luís Sobreda Antunes, Coligação Democrática Unitária. Leonor Samara Rosas, Bloco de Esquerda. Luís José Coelho, Coligação Mais Lisboa. Aplausos. 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 Miguel Alexandre Cardoso Oliveira Teixeira, Coligação Mais Lisboa. Margarida Maria da Silva Gonçalves Neto, Coligação Novos Templos, Lisboa. Daniela Fernanda Cartacho Serralha, Coligação Mais Lisboa. Fernando Garcia Lopes Correia, Coligação Democrática Unitária. Américo Manuel de Brito Vitorino, Coligação Novos Templos, Lisboa. Duarte Paulo Menezes Marçal, Coligação Mais Lisboa. Jorge Nuno Fernandes Monteiro de Sá, Coligação Novos Templos, Lisboa. Maria Pinto de Carvalhos Caja Gonçalves, Bloco de Esquerda. Hugo Alberto Cordeiro Lobo, Coligação Mais Lisboa. Margarida Isabel Paulino Bentes Penedo, Coligação Novos Templos, Lisboa. Bruno Seabra de Oliveira Mascarenhas Garcia, Chega. Cláudia Alexandra de Sousa e Catarino Madeira, Coligação Democrática Unitária. Maria Irene dos Santos Lopes, Coligação Mais Lisboa. Aplausos. 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 Rodrigo Maria Santos de Melo Gonçalves Iniciativa Liberal Pedro Roque Domingos, Coligação Mais Lisboa Gonçalo Maria Pacheco da Câmara Pereira, Coligação Novos Tempos Lisboa Aplausos 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 Rui Paulo da Silva Figueiredo, Coligação Mais Lisboa Aplausos 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 Maria Isabel Gonçalves Dias, Coligação Novos Tempos Lisboa Aplausos 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 António Morgado Valente, Pessoas Animais de Natureza Pedro Miguel Teixeira Frias, Coligação Democrática Unitária João Vasco, Cruzeira, Oliveira Barata, Bloco de Esquerda Isabel Rendeiro Marques Mendes Lopes, da Coligação Mais Lisboa António Manuel Pimenta Proa, Coligação Novos Tempos Lisboa Hugo Miguel Mateus Gaspar, Coligação Mais Lisboa Francisco Maria Rosa Fialho Camacho, Coligação Novos Tempos Lisboa Miguel Farinha, dos Santos da Silva Graça, Coligação Mais Lisboa Sofia Marguerida Val Rocha, Coligação Novos Tempos Lisboa Pedro Manuel de Andrade Pecenha Fernandes, chega Natacha Machado Amaro, Coligação Democrática Unitária Miguel Jesus Neves Ferreira da Silva, Iniciativa Liberal Patrocínio Conceição Alves Val César, Coligação Mais Lisboa Martim José Rosado Borges de Freitas, Coligação Novos Tempos Lisboa Isabel Cristina Rua Pires, Bloco de Esquerda Maria Simoneta de Carvalho Luz Afonso, Coligação Mais Lisboa Maria Simoneta de Carvalho Luz Afonso, Coligação Mais Lisboa Ana Maria de Campos Pedroso Mateus, Coligação Novos Tempos Lisboa Manuel Malheiro, Portugal Nascimento Luz Afonso, Coligação Mais Lisboa Manuel Malheiro, Portugal Nascimento Laje, Coligação Mais Lisboa Carlos de Alcuim Vieira Barbosa, Coligação Novos Tempos Lisboa Carlos de Alcuim Vieira Barbosa, Coligação Novos Tempos Lisboa Maria Leonor Fresão Pereira da Silva, Coligação Democrática Unitária. José Maximiano de Albuquerque, Almeida Leitão, Coligação Mais Lisboa. Carlos Manuel das Neves Reis dos Santos, Coligação Novos Tempos Lisboa. Maria do Rosário Farmal Simões Alberto, Coligação Mais Lisboa. Isabel Maria Mozinho de Almeida, Galeriza Neto, Coligação Novos Tempos Lisboa. Aplausos. 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 Informam-se todas as senhoras e senhores deputados municipais que após a cerimónia se devem dirigir ao Salão Nobre dos Passos do Conselho onde irá decorrer a primeira sessão da Assembleia Municipal. Tem a palavra o secretário-geral da Câmara Municipal de Lisboa, Alberto Laplene Guimarães, que fará a leitura da ata da instalação da Câmara Municipal. Antes disso, ainda, relativo à Assembleia Municipal, o Presidente da Assembleia Municipal Sante verificou a identidade e a legitimidade das cidadãs e dos cidadãos eleitos como membros da Assembleia Municipal de Lisboa nos termos da legislação aplicável, declarando instalada para todos os efeitos legais à Assembleia Municipal de Lisboa para o mandato 2021-2025. Para constar e para os devidos efeitos, celebrou a presente ata que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia Municipal de Sante e pelos membros eleitos presentes e que eu, Alberto Luís Laplene Fernandes Guimarães, Secretário-Geral do Município de Lisboa, fiz escrever e subscrevo. Cidadãs e cidadãos eleitos como vereadores pela Ordem Inversa de Eleição. Cátia Patrícia Pinto Pimenta Ferreira Rosas Santos. Coligação Mais Lisboa. Aplausos. 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 Aos 18 dias do mês de outubro de 2021, pelas 17 horas, compareceu na Praça do Município o cidadão José Maximiano de Albuquerque, ao meio da Leitão, presente da Assembleia Municipal 60, a fim de proceder, nos termos de legislação aplicável, ao acto de instalação da Câmara Municipal de Lisboa para o quadriano 2021-2025. Responderam à chamada pela Ordem Inversa da Eleição e para efeitos de verificação de identidade e legitimidade, as cidadãs e os cidadãos eleitos como vereadores para o referido órgão autárquico no dia 26 de setembro de 2021, pelo Colégio Eleitoral do Município de Lisboa. Obrigado. 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 Ana Maria Alves Nunes Fernandes da Cunha Ferreira, Coligação Novos Tempos, Lisboa. Obrigado. 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 Paula Cristina Coelho Marques Barbosa Correia, Coligação Mais Lisboa. Ângelo Cipriano da Cunha Fialho e Pereira, Coligação Novos Tempos Lisboa. Beatriz Belina Pereira Gomes Dias, Bloco de Esquerda. Aplausos. Aplausos. Rui Miguel Marcelino Tavares Pereira, Coligação Mais Lisboa. Aplausos. 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 João Paulo de Figueiredo Lucas Saraiva, Coligação Mais Lisboa. Aplausos. 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 Aplausos Aplausos António Filipe da Providência, Santareia, na Cureta Correia, Coligação Novos Tempos, Lisboa. Aplausos Carlos Manuel Félix Moedas Coligação Novos Tempos, Lisboa. Aplausos 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 O Presidente da Assembleia Municipal de Santa verificou a identidade e a legitimidade dos eleitos, nos termos de legislação aplicável, declarando instalada para todos os efeitos legais, a Câmara Municipal de Lisboa, da qual ficam a fazer parte as mencionadas cidadãs e cidadãos, e cujo Presidente é o cidadão Carlos Manuel Félix Moedas, nos termos do número 1 do artigo 57º da Lei nº 169-99, de 18 de setembro, na sua redação atual, ainda em vigor, por força da lei nº 75, barra 2013, de 12 de setembro. Para constar, se lavrou a presente ata, que depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia Municipal de Santa e pelos membros da Câmara Municipal presentes, e que eu, Alberto Luís Lapleno Fernandes Guimarães, Secretário-Geral do Município de Lisboa, fiz escrever e subscrevo. Aplausos 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 Obrigado. 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 No castelo ponho o cotovelo, em alfama descanso o olhar e assim desfaço o novelo de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do tejo, com lençóis bordados à pressa, na camparaia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, varinas. Pregão que me traz à porta, ternura, cidade a ponto de luz bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas na graça eu vejo-te nua. Quando um pombo te olha e sorri, és mulher da rua. E no bairro mais alto do sonho, ponho o fado que soube inventar. Água ardente, de vida e medronho, que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, varinas. Pregão que me traz à porta, ternura, cidade a ponto de luz bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade mulher da minha vida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade mulher da minha vida. Vai usar da palavra o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas. Boa tarde Lisboa, boa tarde Lisboetas. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente Cavaco Silva, muito obrigado pela honra que me dá em estar aqui hoje. Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, Margarita Esquinas. Srs. Presidentes dos partidos com representação na variação, com uma menção muito especial ao Presidente do meu partido, Rui Rio, e ao Presidente do CDS, Francisco Rodrigues de Santos. Senhores Antigos Primeiros Ministros, meu querido Francisco Pinto Balsemão, Pedro Santana Lopes e Pedro Passos Coelho, hoje aqui presentes. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhor governador do Banco de Portugal, senhoras e senhores embaixadores, senhor presidente da Câmara Municipal do Porto, muito obrigado por estar aqui hoje connosco, Rui Moreira. Meu querido Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, muito obrigado. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mafra, Hélder Silva. Sr. Presidente da Câmara Municipal do Eiras e Zaltino Moraes. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Atenas, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Atenas, o meu grande amigo Dimitris Avramopoulos. Sr. Presidente, Srs. Vereadores e Sras. Vereadoras Cessantes e Srs. Vereadores Eleitos, Srs. e Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, Srs. Antigos Ministros, antigo Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Atenas, o meu querido amigo, o antigo Comissário Phil Hogan, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Atenas, os líderes de todas as confissões religiosas, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Atenas, os líderes de todas as confissões religiosas, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, minhas senhoras e meus senhores. Neste tempo em que vivemos, de distanciamento físico, de alteração de hábitos e de um mundo cada vez mais digital e intangível, revela-se mais do que nunca urgente recuperar os nossos rituais. E é isso mesmo que hoje nos reúne aqui, um ritual estabelecido desde tempos imemoriais, um ritual de passagem de testemunho, de transição pacífica de poder, de alternância democrática. A modernidade faz por vezes o erro de desmerecer os rituais, de os tratar como algo do passado, anacrónico, bafiante. Saint-Exupéry dizia, os nossos rituais estão para o tempo, como a nossa casa está para o espaço. O ritual é um porto de abrigo, que nos ajuda a unir o passado ao presente ao futuro, que nos ajuda a ligar as gerações passadas às gerações futuras, a criar um sentido de comunidade e de pertença comum. Os rituais podem ter pompa e circunstância, como a que hoje nos rodeia, neste magnífico e histórico lugar. Mas podem também ser feitos de pequenos gestos, pequenos gestos individuais ou coletivos. Quando cheguei a Bruxelas em 2014, pedi para colocarem no corredor que dava acesso ao meu gabinete as fotografias de todos os comissários da ciência e da inovação que me procederam. E todos os dias, todos os dias, fazia aquele corredor para entrar no meu gabinete e aquelas caras, todas me fixavam o olhar. Era o meu pequeno ritual matinal, útil para me relembrar que o cargo está sempre acima da pessoa, útil para me relembrar que outros passaram pelo mesmo, que tiveram os mesmos anseios e as mesmas angústias. É por isso que vivo este momento com emoção, este ritual que hoje nos une, que o faço na presença da família, de tantos amigos e de tantas pessoas que partilham esta nossa grande paixão por Lisboa. Aquilino Ribeiro Machado e Cruza de Cassis viveram este dia. Assim como Jorge Sampaio, cujo desaparecimento recente emocionou a nossa cidade e o nosso país. João Soares, aqui presente. Pedro Santana Lopes, aqui presente. Carmona Rodrigues, aqui presente. Também viveram este momento. E mais recentemente, António Costa e Fernando Medina. Hoje, assinalamos um passado que tem que ser honrado e respeitado. Mas também antecipamos, de certa forma, um futuro, que um dia, no futuro, chegará aquele momento em que também nós passaremos o testemunho. E a pergunta é, que testemunho será esse? Que marcas queremos deixar em Lisboa? Que cidade queremos deixar como legado? As cidades prósperas fazem-se de três vértices. A comunidade, os lisboetas com os seus anseios, a sua cultura, os seus talentos, o espaço, o território, os seus recursos e as regras. As regras que geram a harmonia entre o espaço e a comunidade. Como numa composição musical, só funcionam se essa harmonia existir. Essa harmonia entre a cidade e o espaço. E é, exatamente, para haver essa harmonia entre a cidade e o espaço, que a comunidade tem que estar sempre acima de tudo e de todos. Ela tem que ser o tom, a nota dominante. Os lisboetas. Lisboa tem que ser uma casa em que todos a sintam como sua. Os que aqui nasceram e os que cá vieram como eu, tão novos. Os que vivem em Lisboa e os que aqui trabalham. Os mais novos e os mais velhos. A cidade tradicional e a cidade global. E, por isso, é tão importante combater aquilo a que os economistas chamam a tragédia dos comuns. Durante muitos anos, a ortodoxia económica defendia uma lei de certa forma incontornável, que quando os recursos são de todos, há inevitavelmente abusos desses recursos. Esta ideia é politicamente perigosa. Historicamente, algumas forças políticas usaram-nas para dizer que o espaço público teria que ser privatizado. outros usam-na como desculpa para centralizar o poder de uma forma desmesurada, sacrificando, de certa forma, a primazia do cidadão e das suas escolhas. Felizmente, muitos pensadores combateram esta ortodoxia, rejeitando esta inevitabilidade histórica. Foi a primeira mulher exatamente a ter um prémio Nobel da Economia, Eleanor Ostrom, que identificou com enorme rigor exemplos concretos que contradizem esta lei. descobriu comunidades que foram capazes de criar, de sustentar regras equitativas, transparentes, amigas do ambiente, sem usar e sem abusar dos seus recursos. O ponto de Ostrom define, de certa forma, a maneira como quero fazer política. Define bem estes novos tempos de que vos falo. Se os políticos confiarem mais e envolverem mais os cidadãos, serão surpreendidos pela capacidade da comunidade em cuidar e preservar o seu espaço comum. Não há cidades perfeitas, mas há cidades mais felizes do que outras. E as populações não podem ser tratadas como entes abstratos, ouvidos apenas de quatro em quatro anos. É por isso que a primeira marca do nosso programa foi e é o envolvimento nas pessoas no processo de decisão da cidade. Fui criticado até por usar a palavra pessoas em demasia, como se o déficit de humanidade alguma vez pudesse ser resolvido. Mas filo por estar profundamente convicto que a comunidade tem que estar no centro de tudo. as soluções que geram prosperidade são aquelas que vêm de baixo para cima e não de cima para baixo. Têm que partir das pessoas, têm que ser sentidas pelas pessoas e têm que servir as pessoas. E lá estou eu mais uma vez a utilizar em demasia a palavra pessoas. é esse o sentido que dou à minha vida política, é esse o sentido que dou à criação de uma verdadeira Assembleia de Cidadãos em Lisboa, que reunirá várias vezes por ano, em que eu lá estarei para ouvir, para corrigir, para melhorar e para avaliar. O famoso provérbio africano diz que é preciso toda uma aldeia para educar uma só criança. Eu acredito que é preciso toda uma comunidade para gerir e imaginar uma cidade. Será essa a minha marca? Será esse o meu princípio? Em cada dia que entrar nesta casa, em cada conversa que tiver com o município e em cada decisão que tomar como Presidente da Câmara. Ficando nítida, aquela que é a trave mestra da minha política, falemos então das decisões que temos pela frente. Estamos, felizmente, a sair do período mais crítico da pandemia. Mas o legado desta crise vai ser longo, vai permanecer. A nossa primeira obrigação é ajudar os lisboetas, os comerciantes locais, as empresas, a recuperar o mais rapidamente possível. E é aqui que entra um novo programa, o Recuperar Mais e outras iniciativas de resposta imediata e sem burocracia, mas também as nossas propostas para as reduções de impostos em Lisboa, que darão mais liquidez às famílias. Eu vejo a redução de impostos municipais como progressiva e regular, até criar uma linha constante que seja Lisboa, cidade, fiscalmente amigável. porque, meus amigos, uma Câmara Municipal que queira fortalecer a comunidade, uma Câmara Municipal que confie na comunidade, tem que libertar recursos. Uma Câmara Municipal que confie na comunidade, tem que dar a cada Lisboeta essa capacidade de decidir o que fazer com os seus recursos. É também nesta lógica que vamos criar uma verdadeira fábrica de empresas em Lisboa, um centro mundial do mar onde vamos fazer essa ligação única entre a inovação e a criação de emprego, para criar empregos e oportunidades para a nossa juventude, para que possam ficar em Lisboa, para que possam descobrir em Lisboa, para que possam viver em Lisboa, para que sejam felizes em Lisboa. É para essa geração que estou aqui, é para essa geração que vos falo. Mas temos, obviamente, que promovendo o crescimento, ao mesmo tempo assegurar que nenhuma família fica para trás. Uma comunidade saudável cuida dos mais frágeis. E é por isso que lançaremos um plano de acesso à saúde para os Lisboetas com mais de 65 anos, que são hoje carenciados em muitos casos e que não têm médico de família. Um complemento para que possam ter esse médico que hoje não têm. E é também por isso, meus amigos, que teremos várias iniciativas para apoiar as pessoas em situação de sem-abrigo. É por isso que vamos reforçar aquilo que é a rede de cuidadores informais. É por isso que vamos apoiar as doenças crónicas irreversíveis. Vamos fazê-los com as juntas de freguesia. Vamos fazê-los com o terceiro setor. Vamos fazê-los com as bolsas de voluntariado. Porque eu gostava. Gostava de Lisboa que ela fosse conhecida também, não só pela cidade das empresas e do turismo, mas conhecida como a cidade que cuida. A cidade com compaixão. A cidade que cuida de quem precisa. é para essa cidade que estamos aqui. Mas o nosso espaço começa antes de mais com a habitação de cada família. Estamos todos conscientes que é preciso fazer mais e melhor em matéria de habitação e urbanismo. Houve nos últimos anos demasiada incerteza nestas áreas. O meu dever como Presidente da Câmara é auditar para melhorar. E é isso que farei. Temos, meus amigos, que acelerar. Acelerar a reconversão urgente de muito património municipal de veluto. Temos que reconverter para habitar. Temos que ajudar os jovens a comprar a sua primeira casa. É esse o primeiro degrau e nós vamos ter que ajudá-los. Mas antes de mais vamos ter que ter na Câmara Municipal uma exigência muito grande nos prazos e na qualidade do licenciamento urbano e comercial. Temos, meus amigos, que mostrar para dentro e para fora onde estamos a falhar. Sem medo. Mas também onde estamos a avançar. Precisamos de um choque no licenciamento e tal começa pela transparência. Os lisboetas têm que ser os primeiros a fiscalizar aquilo que fazemos. a fiscalizar aquilo que fazemos e aquilo que não fazemos. Um juiz americano, Luis de Brandes, dizia que a luz do sol é o melhor desinfetante. E se formos abertos e transparentes, expomos as nossas feridas. É claro, é doloroso. Mas só assim podemos curar essas mesmas feridas. A transparência, a redução da burocracia são os melhores remédios contra os atrasos. são os melhores remédios contra os critérios pouco claros ou inconstantes. As decisões mal justificadas. E, evidentemente, os melhores remédios contra a corrupção. É esse o melhor remédio. Não ter medo dessa transparência. Mas falemos agora de mobilidade. Reduzir tempos, reduzir preços, reduzir emissões, será esse o nosso lema. Não tenham dúvida. Temos que melhorar o serviço. Temos que diminuir os tempos de espera. Temos que tornar o estacionamento para aqueles que são lisboetas mais acessível. Temos, meus amigos, temos que redesenhar a rede de ciclovias. Porque nós queremos aumentar a circulação de bicicletas, mas queremos fazê-lo de forma mais segura e equilibrada. o nosso objetivo é esse. O nosso objetivo é que cada vez, cada dia, mais pessoas naturalmente optem pelos transportes coletivos e sustentáveis. E é por isso que queremos tornar os transportes gratuitos para os mais novos, para induzir o hábito de andar de transportes públicos e para os mais velhos que tanto precisam. É isso que vamos fazer. É isso que pode descarbonizar a cidade e é isso que vamos fazer. Meus amigos, a mobilidade no espaço requer também um sentimento de segurança. Jane Jacobs dizia que as ruas e os seus passeios são como órgãos vitais das cidades e que uma rua bem usada tende a ser uma rua segura. É por isso que a segurança começa com passeios bem-vividos, com pessoas a circular, com comércio local de portas abertas, mas passa também, meus amigos, pelo policiamento de proximidade e, sobretudo, pela valorização das forças de segurança. Estarei ao vosso lado a segurança em Lisboa, a segurança e as forças de segurança bem valorizadas. A segurança passa ainda, meus amigos, por prepararmos a cidade para fenómenos da natureza e também para possíveis catástrofes, por isso temos que ter uma redobrada atenção ao nosso sistema de proteção civil. E tal é tão mais importante quando vemos que a natureza tem-nos dado e enviado sinais tão preocupantes. Uma cidade verde e sustentável faz com as pessoas, não se impõe às pessoas. É preciso, meus amigos, informar, conversar, convencer e partilhar com as pessoas e só assim podemos criar essa cidade sustentável. Lembro-me, enquanto Comissário Europeu, as inúmeras iniciativas nesta área que fiz, que considerei com os meus assessores, na altura, um deles aqui presente, um dos maiores professores do MIT, o Carlo Ratti, ou a Mariana Mazzucato, onde lançámos as missões da ciência e construímos essas missões com as pessoas de baixo para cima e uma das missões em curso hoje exatamente na Europa é precisamente ajudar as cidades a descarbonizar, as cidades a serem neutras do ponto de vista de emissões de carbono. E para isso, digo-vos, vamos trabalhar em rede com as grandes cidades europeias para que Lisboa seja pioneira nesta corrida contra o tempo. E por isso, gostava de vos dizer hoje aqui, de vos anunciar que é minha intenção ficar diretamente com o pelouro da transição energética e das mudanças climáticas. Serei eu diretamente que tratarei desse pelouro e serei eu diretamente que o farei e farei com muito gosto, com muita honra e também com experiência. Mas tal como a natureza, também a cultura deve ser vista de forma integrada. Sempre recusei falsas dicotomias e falsas escolhas. Entre a cultura popular e a erudita, entre o passado e a contemporaneidade, entre a defesa do património e as novas criações, o nosso projeto cultural será abrangente. Será um projeto cultural sem tribos nem fações. E por isso, meus amigos, vamos lutar por isso, por essa cultura ao centro do projeto de Lisboa. É para mim essencial. E por isso falei tanto, tanto sobre o teatro em cada freguesia, para ilustrar nada mais do que a importância da cultura, a importância de haver espaços descentralizados, onde os jovens se possam reunir, espaços de liberdade para ensaiar, para tocar música, para fazer teatro, espaços de experimentação, mas também de celebração das tradições culturais de Lisboa. Minhas senhoras e meus senhores, estas são algumas das iniciativas políticas que lançaremos nestes novos tempos. No caminho entre a formulação e a concretização das políticas, estou e estarei sempre disponível para trabalhar com todos os eleitos. Com todos os eleitos que hoje tomam posse este privilégio de estar aqui com todas as forças políticas, mas também com todos os funcionários do município. Cada um dos vereadores tem legitimidade democrática própria e eu estou certo de que todos aceitam, como democratas que são, que os lisboetas atribuíram a uma plataforma mais votos que a todas as outras e que isso tem implicações próprias e claras. Mas dito isto, todos os que hoje tomam posse têm o direito de lutar pelas suas convicções. Da minha parte, tenho a obrigação de respeitar a legitimidade de cada um, mas ao mesmo tempo tenho uma grande obrigação e um grande direito de exigir que seja respeitada a legitimidade específica do nosso mandato executivo. presidente da Câmara trabalharei de forma incansável para gerar consensos. Não contrarirei a certo os princípios fundamentais do nosso programa, pois tal seria defraudar todos aqueles que votaram em nós. Mas há uma coisa que vos digo, há uma coisa que tenho provas dadas, é que sei fazer compromissos onde todos cedem para o bem geral. E nós todos, aqueles eleitos hoje aqui, vamos ter que ter esses compromissos de ceder todos um pouco para o bem geral. E essa será a minha função. e por isso queria assinalar que é essa a minha ótica em relação à política, mas queria assinalar algo de muito específico, que nas recentes reuniões que tivemos para a passagem da pasta foi exatamente esse espírito que encontrei, que encontramos e que foi assumido pelo Executivo Sessante, mas em particular por Fernando Medina. Fernando Medina, a quem hoje agradeço pessoalmente, em que hoje agradeço publicamente por esta passagem tão digna, tão democrática e por tudo aquilo que tivemos. Estou também confiante na cooperação entre o município e o governo. No respeito das competências e diferenças próprias, estou certo que vamos colaborar, que vamos trabalhar em prol de Lisboa e em prol de Portugal. mas há uma coisa que vos quero dizer, Lisboa terá a sua política própria, a sua ambição própria. Eu quero que Lisboa esteja mais presente nos debates europeus, nos debates globais em áreas tão sensíveis como a transição energética, como a mobilidade sustentável ou a ciência e a inovação. Seremos locais, seremos municipais, seremos metropolitanos e seremos globais. E agora uma palavra aos funcionários da Câmara Municipal de Lisboa. Obrigado. Eu sei que foram anos de uma enorme exigência para todos os que trabalham nesta Câmara Municipal, para todos os serviços. Sei que estão expectantes do que será a mudança. O ser humano resiste sempre à mudança e essa hoje, essa maneira que temos, a maneira que hoje vamos viver dessa mudança só pode comigo ser positiva. Não tenham dúvidas. Vamos para uma mudança positiva. E eu estarei sempre ao lado dos trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa. E é por isso, trabalhadores e trabalhadoras da Câmara Municipal de Lisboa, que vos quero ouvir nas próximas semanas e meses. Que quero ouvir porque sei que as melhores soluções vêm sempre de baixo para cima e não de cima para baixo. E é por isso que vos vou ouvir e que vou revisitar práticas que os vamos fazer em conjunto porque todos sabemos que nós não trabalhamos para os lisboetas, trabalhamos para Lisboa, queremos melhorar, queremos servir a cidade e sei que juntos vamos ser mais exigentes. Que podemos encurtar prazos, que podemos ser mais eficazes na fiscalização, que podemos responder de forma mais direta e eficiente aos anseios de Lisboa. Eu serei um presidente que andarei sempre na rua a falar com as pessoas. Não serei um presidente de gabinete. Portanto, são vocês, os trabalhadores da Câmara, que estarão nos gabinetes. Eu estarei lá fora a falar com as pessoas, a ouvir as pessoas, a trabalhar convosco e por isso vos agradeço. Minhas senhoras e meus senhores, é preciso toda uma comunidade para gerir uma cidade. A partir de hoje e desta praça, neste ritual, inicia-se mais um capítulo desta cidade de longa história. Com o ritual que aqui nos une, marcamos simbolicamente o fim de um ciclo e o início de outro. Com este ritual, juntamos antigos adversários que a partir de hoje tenham uma oportunidade de trabalhar em conjunto, guardando sempre a sua identidade própria. Com este ritual, dizemos solenemente aos lisboetas aquilo que tencionamos fazer. Não o fazemos com sentimentos triunfalistas e muito menos esquecendo o passado. Fazemos-o sim com consciência, consciência do fardo que sai dos ombros de uns, aliviando-os e que agora recai sobre nós pesando. Recai sobre nós a partir de hoje a tarefa de zelar pela comunidade dos lisboetas, pelo espaço que nos alberga, a tarefa de imaginar, de desenhar, de negociar, de executar as regras que podem trazer harmonia entre a comunidade e o seu espaço. Lembrava-me ontem à noite daquele presidente americano a que um dia lhe perguntaram se sentia todos os dias o peso da responsabilidade da presidência americana? E ele respondeu podia ser pior, podia ser presidente da Câmara. E por isso, meus amigos, fazemos-nos com esse sentido, com esse sentido de enorme entusiasmo, desse sentido de missão de que o poder local é mais pesado porque ele é próximo e porque ele muda a vida das pessoas todos os dias. E esse peso são as pessoas e é para elas que trabalhamos sempre. Por isso, apenas vos digo que da minha parte larguei tudo como candidato, darei tudo como presidente. Vamos ao trabalho. Viva Lisboa! Viva Portugal! Em nome do presidente da Assembleia Municipal Sessante, está encerrada esta cerimónia. Muito obrigada. 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 Obrigada.